Meninas gostam muito de fingir que são princesas e brincam de imaginar como uma alteza é amada e admirada. A boa notícia é que toda menina é uma princesa para Deus, o rei do universo. Em Minha Linda Princesinha, devocionais para cada dia do ano, elas aprenderão sobre Deus, o rei, e desenvolverão um senso de pertencer à família dele. Além de colocar a palavra em prática diariamente, as meninas poderão experimentar em primeira mão como se relacionar com Deus a cada dia. Minha Linda Princesinha, devocionais para cada dia do ano, um produto com a qualidade CPAD. Minha Linda Princesinha, devocionais para cada dia do ano, um produto com a qualidade CPAD. Lição 5 Cristo é superior a Arão e a Ordem Levítica Amados irmãos, amigos, estamos de volta para estudarmos mais uma lição bíblica da Carta aos Hebreus. Nós, hoje, vamos estudar a lição 5, Cristo é superior a Arão e a Ordem Levítica. Bem, algumas orientações a você que é professor, coordenador, superintendente. Essa lição, ela introduz na argumentação do autor um elemento novo, que é a questão relacionada ao sacerdócio. O autor vai abordar o sacerdócio de uma forma bem ampla e esse argumento vai perdurar por boa parte da epístola. Mas há um capítulo também que é detalhado sobre o sacerdócio, é o capítulo 7. Nós vamos abordar isso no momento oportuno. Mas aqui nós vamos mostrar como o autor faz um contraste entre o sacerdócio arônico da Ordem Levítica e o sacerdócio de Cristo, que ele vai mostrar. E o que o autor quer chamar a atenção? Ele, na própria leitura do texto, que é feito em sala de aula, ele diz que o sacerdote era alguém que era tirado dentro do povo. Era um homem, tirado da comunidade, evidentemente da tribo específica, da tribo de Levítica. Ele vai chamar esse aspecto, tinha que ser um homem, para poder representar homens. E aí nós já vamos ver aí um contraste, nós vamos ver entre Cristo, esse sacerdócio levítico, e o sacerdócio de Cristo, que o autor vai mostrar a grandeza de Jesus em relação a esse sacerdote. E algumas coisas a gente vai destacar nessa lição. Por exemplo, o autor vai mostrar que esse sacerdote humano, ele tinha um conflito muito grande. Porque ele precisava ser austero na exigência do cumprimento daquilo que Deus requeria dele em relação às pessoas, mas ele precisava também ser clemente, ser compassivo. E esse sacerdote, no momento que ele exigia esse padrão de vida elevado, a questão do sacrifício, que era meticulosamente observada, e essas pessoas que ele representava diante de Deus, ele olhava para si mesmo. e observava que ele era homem também, sujeito às mesmas fraquezas. E aí nós trouxemos até na lição bíblica, uma palavra que nós tratamos aí, que você vai ver que eu abordo ela de uma forma mais profunda no livro de apoio. Era metriopatéia, que é essa palavra que o autor usou para mostrar esse conflito que o sacerdote estava sujeito. Que era o quê? Exigir austeridade, mas demonstrar também compaixão. O que ele vai mostrar nisso? É que somente Cristo, Jesus, que era esse sacerdote perfeito, ele poderia viver isso na sua plenitude. Por quê? Porque ele não tinha pecado. Ele era perfeito. E é perfeito. Então a lição, você pode já trazer isso como ponto de contato com os alunos. Nós trouxemos a introdução já abordando isso. E colocamos aí três pontos principais, três objetivos para nós tratarmos aqui. Eu coloquei o sacerdote superior quanto à qualificação. Mas deixa eu me trazer algo interessante que eu abordo no livro de apoio. E que você vai trazer para os alunos, que é importante nesse início de aula. Eu coloquei o seguinte, olha só. O sacerdote lidava com todos os tipos de desvios, erros e pecados que eram cometidos pelo povo. Nessa teia de relacionamentos, ele via a fragilidade humana, o fracasso e o desespero. Sendo um homem colocado por Deus para representar os homens, O sacerdote sentia a sua própria alma, ou sentia da sua própria alma o peso da miséria humana. Por outro lado, ele tinha diante de si a palavra de Deus, que o instruía a dar ao pecado o tratamento adequado. Mesmo que o remédio fosse amargo. Era nesse momento que ele precisava agir com metripatéia, isto é, com compaixão. Veja só o dilema desse sacerdote. O homem que deveria exigir uma vida elevada, mas é o homem que vivia os limites dos outros humanos, na questão da fraqueza humana. Então o autor vai abordar essa questão para mostrar Jesus como esse sacerdote perfeito. O sacerdote superior quanto à qualificação, porque representa melhor os homens diante de Deus. O escritor, eu digo aí, que ele mostra que o sacerdote do antigo pacto era escolhido dentre os homens, como está no capítulo 5, versículo 1, que vai mostrar a necessidade da encarnação. Sempre a cristologia está na mente do autor. Jesus é Deus feito carne, feito homem. É que vive os limites aqui do homem para poder representá-los. como homem, ele está qualificado a representar outros homens. Isso é importantíssimo, quando a gente mostra... Por isso que ele vai dizer que Jesus como sacerdote, uma passagem bem interessante nesse capítulo, Ele se compadece das nossas fraquezas. Ele sabe das nossas fraquezas. Ele foi tentado em tudo, mas sem pecado. Mas ele conhece as nossas limitações. Eu digo também que ele representa melhor os homens, porque ele compreendia melhor essa condição humana. essa estrutura do ser humano. Esse sacerdote, ele compreende isso melhor do que ninguém. Então, essa doutrina do sacerdócio é introduzida com esse propósito de mostrar a relevância de Jesus, do sacerdócio dele em relação ao sacerdócio levítico, que ele vai abordar depois na questão da ordem de Melquisedeque, que nós vamos tratar, mas já chamando a atenção para isso. Então, interaja com seus alunos, mostrando isso. E a posição também que ele exerceu, que eu digo aqui que não era sumo sacerdote quem quisesse ser, mas aquele a quem o Senhor chamasse. Aí é onde o autor diz o seguinte, ninguém toma essa honra para si, se por Deus não é chamado. Então, era algo especial, era algo muito sublime. E Jesus, ele é chamado para assumir esse sacerdócio de uma forma muito mais esplendorosa, muito mais maravilhosa do que o antigo sistema que existia. Eu coloco aqui que eu faço alguma análise do vernáculo ou da palavra usada, eu falo da questão da honra, da posição que ele exercia. Então, você pode chamar a atenção para esse ponto. E o ponto 2, eu coloquei um sacerdote superior quanto ao serviço, pela realeza e o propósito pelo qual ele viveu. Então, o serviço que Jesus exerce em relação ao sacerdócio é superior. É interessante que a Epístola aos Hebreus é quem vai detalhar, trabalhar essa dimensão do sacerdócio de Jesus como nenhum outro autor do Novo Testamento. Paulo usa isso, mas de uma forma muito simplificada, quando ele diz que Jesus está a interceder por nós. Quem tentará a acusação contra os eleitos de Deus, se é Deus quem os justifica, quem os condenasse, é Cristo Jesus quem intercede ou roga por nós. Paulo usa isso na sua carta aos Romanos. Mas a Epístola aos Hebreus, isso é bem desenvolvido. É bem desenvolvido, o autor tinha um domínio, um conhecimento espetacular do sistema sacerdotal antigo, levítico, e mostra agora Jesus como esse sacerdote que é superior a esse sistema. Que ele vai mostrar em detalhes posteriormente que tinha ficado obsoleto, ultrapassado em relação àquilo que Jesus veio fazer. Então ele tinha uma... A realeza de Jesus era realmente maravilhosa. Eu digo aqui que respeitados especialistas em Antigo Testamento, ressalta que o tipo de Messias que os judeus da época esperavam era de natureza político-religiosa. Entretanto, os textos do Salmo mostram que Jesus Cristo não era um Messias político, nem meramente religioso, mas um Messias aclamado por Deus. Isso está lá no Salmo 2, versículo 7. Eu mostro que também ele viveu esses sacerdotes na forma superior pela vida santa que possuía. Eu destaquei que os sacerdotes viviam um dilema. Quando eles viam suas próprias limitações, inclusive eram obrigados a oferecer sacrifícios por eles mesmos. sacrifícios pelos seus próprios pecados. Não podiam entrar no santuário sem sangue. Jesus viveu a vida santa. Nós colocamos aí a primeira parte do versículo desse capítulo, que é destacada pelo autor, mostra essa vida piedosa de Jesus. O autor chega até a falar em súplica, lágrimas, mostrando esse caráter piedoso desse sacerdote. Alguém que se identifica com o ser humano. Isso é realmente maravilhoso. Eu mostro também a questão da submissão. Tudo a gente tira a partir do texto que o autor está mostrando para nós. O autor diz que ele foi ouvido. Foi ouvido. Aí ele fala da questão da submissão, do temor, da obediência. O que ele quer mostrar? Jesus tinha as condições humanas do sacerdócio e exercita esse sacerdócio de uma forma superior aos demais. Um sacerdócio superior quanto à importância teológica é um ponto importante que eu coloquei. Como ele mostra a doutrina que é transcendente, é uma doutrina essencial. Então, são pontos que devem ser tratados quando a gente trabalha a questão do sacerdócio. No livro de apoio, nós estamos aqui dando orientação, mais uma vez, consulte o livro de apoio, porque o livro de apoio tem uma análise bem mais exaustiva. A gente explorou bem para que você traga uma aula bem substancial e a sua classe cresça no conhecimento do Senhor e seja uma aula enriquecedora, construtora, onde os alunos vão ser abençoados. Que Deus em Cristo te abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor. Amém. CPAD, a editora da Escola Dominical.